Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, caralho, bem-vindo, vocês aqui da noite, meu nome é Thiago São Silva, do Porto Aurelio, com certeza, assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Porto do Zezane, sem ter a gente Gente, vocês estão aqui pensando que aqui é um sorvete, não é alguma coisa assim, parecida Vou só botar aqui, um negócio aqui pra tirar isso daqui, ótimo E eu pulo essa camada de novo Bota aqui Melhor, vem aqui de novo, pra borracha, ou melhor, nem precisa, gente Tá vendo essa coisa aqui, que eu fiz Vamos pegar uma cor bem escura aqui, isso, gente Aí você vem aqui nessa camada aqui por cima Vamos fazer isso aqui Isso. E vim pra cá, ó. Vamos entender melhor essa parte aqui. Você pode entender por aqui, ó. Eu venho aqui, vou cortar a gota. Eu venho aqui, ó. Entendeu o que tá acontecendo aqui, ó. Aqui você ajuda também, ó. Vamos melhorar também o pixel art. Um exemplo. Agora, vim pra cá de novo. Isso. Vamos pra cá, ó. Dá uma ajeitadinha aqui. E outra aqui, ó. Vou pedir pro ded. Qual é o propósito pra deixar mais ou menos assim? Vamos agora fazer isso daqui. Vou pegar o conta-gotas daqui, certo. Depois vamos pra cá. Olha, tá arrastando. Vamos aqui. Depois feito isso. Vamos só fazer isso aqui pra dar uma disfarçadazinha. Isso aí daqui do... Não tem problema. Depois vamos dar uma ajeitada. Isso. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos só escolher essa parte aqui, ó. Isso, pessoal. Vamos fazer essa parte aqui. Você deu pra fazer isso daqui? Pronto. Agora você vem aqui, ó. Conta a gota pra copiar essa cor. Fazer a mesma coisa no outro. Aí, se você não conseguir arrastar, você vem aqui, ó. Se mexe aqui. Se altera por aqui também. O alfa. Como eu falei no vídeo passado do alfa. Como você deve usar o alfa. Eu prefiro mais esse do que essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui ajuda também, ó. Esse lapizinho aqui. Tá vendo? Mas ele é muito bruto. Aí eu quero uma coisa assim mais suavizada. Aqui eu tenho mais controle. Mexendo aqui, ó. Isso aqui é escolha minha mesmo. Eu sei que tem outra função. Eu tenho. Eu sei. Mas eu gosto. Aqui é minha escolha. Você também pode fazer suas escolhas também, se vocês quiserem. Eu ainda prefiro escolhendo por aqui, ó. Você alterando manualmente, brutamente aqui. Que fica mais ou menos chapado. Fazendo assim, desse jeito. É meu jeito chapado de ser. Que eu gosto assim, a arte. Que é bom que exista forma diferente de você criar suas cores e tudo. E aqui é mais eles... É uma flor aqui que... Que assemelha muito um copo de leite. Você olhar bem. E aí você pode fazer umas alterações aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Na borda, ó. Isso aqui nem tanto, ó. Eu venho aqui no mínimo aqui. E o máximo pra aqui, ó. E aqui ele puxa mais. E a cor entra mais por aqui, ó. Aí você puxa pra cá também esse canto. Aí você pinta por aqui. Vamos pegar a tonalidade agora dessa cor forte. E fazer a mesma coisa. Isso. Aí mexe aqui. Isso aqui nem tanto. Depois eu vou dar um jeito no outro ali. Se eu me empacar também. Aí você mexe aqui mais no mínimo, ó. Nos mínimos detalhes. Essa parte aqui você pode... O tá, lá? E aí você me fica com o tempo. isso você cobre mais aqui vem aqui, ó, também, ó, de novo o carro de som agora passando aqui vai pra atrapalhar, viu, só pra atrapalhar tô no carro aqui, tô suando o carro de som passando aqui tá pronto, gente voltando aqui a gravação vamos só definir aqui sempre defino o que tem que ser definido aqui só vou definir até essa só até essa parte aqui o que será mais escuro é aqui, ó essa minha decisão não vai ficar exatamente igual o original ou se for pra deixar igual o original vou ter que pegar uma interseção dessa cor aqui, ó aí eu faço daqui aqui, ó E aí E aí você pode pegar esse branco aqui e também fazer a mesma coisa Só que aqui você vai pegar a parte mais clara Você vem aqui Faz isso, nós estamos em 12 minutos Dá tempo para pegar aqui A interseção Clarear o que tem que clarear Aquele Na verdade ele é branco Para você ver aqui Ele tem que aproveitar a cor branca dele Vamos só aproveitar a cor branca Ainda mais aqui é bruto, viu? Ele aqui é um gradiente bruto Que eu estou fazendo a mão aqui, ó Mexendo, alterando os pixels Assim as cores, eu suavizo mais as cores assim Para parecer branco mesmo E eu gosto de usar um aspecto muito realista aqui Também você pode deixar um aspecto, assim, cartunesco Exatamente você pode usar traço de Mega Drive Você é limpo para fazer da forma que você quiser aqui E eu aqui optei por uma forma mais realista Que eu achei mais realista Aí ficou mais ou menos aqui O objetivo era esse Se eu quiser eu posso aumentar mais A opacidade aqui E alterando mais aqui, ó E alterando mais Pronto Ele ficou clarinho por aqui Nós vamos agora pegar essas bordinhas Passar a borrachinha aqui E vamos aqui Mesma coroa Eu só passo, não tem que passar E aqui E aqui também dá para você fazer o seguinte Criando uma nova camada O filter por edge Vou ver para trás Vou botar um fundo azul Azul fundo Isso Pronto Aqui você move para cá E vem a mesma coisa aqui O filter por edge Ele pode mudar algumas coisas Tem que mudar aqui Para não ficar exageradamente Cinza Você vem aqui Vamos fazer a mesma coisa aqui também Vamos fazer a mesma coisa aqui também O filter por edge Já foi o日本 Eu vou fazer a mesma coisa aqui Pronto Pronto pessoal Tá aqui Eu fiz uma Eu botei um fundo azul para Ressaltar isso aqui O copo de leite Que vocês estão vendo aqui Ele parece um pouco um sorvete Mas é uma planta Uma flor aqui chamada copo de leite Eu fiz da minha forma E eu espero que vocês estejam gostando Desse vídeo Eu fiz com carinho Pensando Como seria Sua crítica Depois eu posso vir aqui Posso vir para cá Entendendo? Isso aqui é bom Até para o meu entendimento Isso aqui Você pega a bolacha Pronto Aí você se inscreva no meu canal Ativa o sininho para a notificação Chama a gente para Conhecer esse vídeo De conteúdo do meu canal Passa lá pessoal Para vocês Darem uma conhecida Por lá mesmo Aí veja aí no meu canal Por causa de coisa Que vocês vão aprender Fazer desenho de pixel arte De ilustração digital De tudo que você pensar Eu já encerrei Essa arte aqui Aí você pode fazer Dessa maneira Como também você pode usar Do pontilismo Que é a forma mais demorada A técnica É capaz do pontilismo Ser melhor Só que ele É mais demorado Para você fazer Aí você vai levar tempo Só que aí você vai ter que Se você quiser fazer uma parte Você pode cortar a gravação Como eu Só que eu fiz Por causa do carro de som Aí você pode Explicar Depois vai fazer Um pontilismo E depois Fica as horas aí Fazendo um pontilismo E depois Tira no pause Ou então Se tiver um computador bom Você pode até fazer Para uma edição Speed art Que aí fica em speed E depois você fala Depois Como eu estou fazendo aqui Falando Dando aula E depois Colocando na prática É uma forma Que eu estou mostrando Para vocês Como deve fazer Aqui É uma técnica Que eu usei Tem várias maneiras De técnicas Tem uma moda Chapada Do Super Nintendo Então é outra forma De pontilismo De sombreado De pontilismo Com Os traços De Mega Drive Ou de Mega City System Que fica 16 Ou 8 bits Ou 16 bits Como eu falei Quantas cores tem Você pode pesquisar Na Google Quantas cores tem 16 bits Ou 8 bits E outros bits também Você pode pesquisar Outros bits também De cores E qual é o que usa Para você criar jogo E qual é o que você Se sente mais confortável Se você for criar Um jogo assim Com gráfico retrô Ou então Você quer Você quer emendar Com alguns Efeitos 3D E tudo Usar pixel art Usando 3D Tipo um Playstation 2 Você pode escolher Carro de som Então Você mantém a inscrição Se vocês quiserem Continuar assistindo Com a notificação ativada Você dá um like Para recomendar Para outras pessoas assistirem E se você reforçar A recomendação Você compartilhe Para geral Compartilhe mesmo Esse vídeo Essa informação Tem tantas redes sociais Boas aí Tem o Creep Creps também Eu agradeço Até o pessoal Do Creep Creps Claro né Que eles pegam Ajudam Assistam Em troca de gozo Para trocar por dinheiro Para você receber Na Paypal Não tem problema Pode assistir Se vocês quiserem Também Vem aqui no meu canal Para dar um like Não tem problema Você pode clicar Por aí Você vem direto Para o Youtube E faça isso É o que eu pedi Gente Você pode comentar Também Comente também E também Abaixa aí O Creep Que está no link Da descrição Também Que ele é muito bom Para vocês assistirem Ou assistindo Acessar Eu postar Um bocado de coisa Que você quiser Tem o Quai Também Tem o PicPay Também Tem o meu blog O link do meu blog E o meu Instagram Você lê meu blog Esse canal Nasceu do meu blog E me siga no Instagram Me ajuda Me ajuda a atingir 4 mil horas Assistindo Para dar essa força Dar essa moral Eu estou precisando Mesmo Dessas horas Assistindo Para que eu Melhore O conteúdo Desse canal Desse vídeo Que eu faça Uns vídeos melhores Que eu quero Ter um PC Para isso Com o computador Vocês vão me ajudar Nisso Se compartilhando Que aí você vai Me ajudar Até meu próprio estúdio Fazer tudo certinho Mastigadinho E aí eu posso Fazer a edição Em tudo E deixar mais Dinâmico ainda E aí vocês Não vão ter Essas fotos de que são Eu posso fazer Até um roteiro Que eu não faço Estou fazendo aqui Sem roteiro Se tivesse um roteiro O vídeo ficava melhor E com mais qualidade Também eu não estou Com muita paciência Para fazer o roteiro No momento Mas eu Quero entrar com o roteiro E obrigado Para vocês assistirem Tchau e fui